Alô meus amigos dos ferros, bem-vindo a mais um Sardinha Comenta. Por quê? Todas as vezes que vocês fazem ou veem em algum vídeo, eu tenho que dar minha opinião pessoal, óbvio, minha opinião, e faz com que vocês pensem de uma forma diferente. Talvez pensem de uma forma mais velha, ou pensem de uma forma como um árbitro, pensa, porque eu sou árbitro, ou você pense como uma opinião a mais. Só tenha aquele negócio em sua cabeça. Eu sei o que estou falando, por causa da experiência, por causa do que eu estudei, por causa do que eu apliquei, por causa do que eu escutei de pessoas que não estavam nem aí pra mim. Eu escutei muito de árbitro, escutei muito das pessoas que fazem alguma coisa diferente de mim, e fui filtrando, tá legal? Não, tá mais ou menos, não tá muito bom não. Puts, o que eu pensava estava errado, peço desculpas. Hoje em dia eu tenho uma autoridade pra isso. Então sejam bem-vindos, vamos fazer mais um vídeo de um Sardinha Comenta sobre assunto polêmico que vocês também vê na internet. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, faça o seu comentário, e peça pra mim quais são as suas questões. Faça um Sardinha, o Sardinha responde, o Sardinha comenta, e esse aqui vai ser específico de off-season. Ok? Abraço, seja bem-vindo. Nesse vídeo, tem aqui a apresentação de alguns atletas, incluindo o Mr. Olympia Sean Roden, no campeonato da NPC, todos eles em off-season. E aqui tá correndo aí o Sean Roden. Bom, eu vou, eu tenho que ser muito sincero com vocês, porque a gente tem uma noção básica de que gosto pessoal, não se discute, cada um tem o seu jeito de pensar sobre off-season, sobre pré-conta, isso aí tá tudo certo. Eu tenho que analisar friamente qual foi o trabalho que o cara tá fazendo. Gente, eu tenho que ser bem carinhoso pra não ficar meio agressivo demais. O Sean Roden está irreconhecível. Você acha realmente que isto é um off-season? Você acha realmente que precisa ficar nesse nível um Mr. Olympia, um representante máximo do nosso esporte? Pode ser. Eu não concordo. Primeiro porque ele não tá grande. Ele só está redondo. Ele tá sem volume de braço, sem volume de peitoral. Perdeu, dá a impressão que ele tá mais leve do que no dia do Mr. Olympia, que ele tava com zero sal e zero a porra toda. Perdeu totalmente o formato geral do corpo. Tá linha de quadril e linha de cintura bem embaçado. Você percebe que os adutores efemurais e isquios tibiais, que estavam absolutamente secos, estão absolutamente redondos. O cara tá coberto com força. Não tá pouquinho não. Tá muito coberto. Eu, particularmente, não vejo benefícios fisiológicos em off-seasons desse nível. Isso aí significa células adipócitas absolutamente hidratadas com água e gordura. Ou seja, o cara embaçou pra valer mesmo. Dá a impressão que ele tá sem treinar, inclusive. Tá sem aspecto de densidade muscular. Isso não é off-seasons. Meus amigos que me desculpem, meus amigos que fizeram vídeos aí. Não, esse é o... Pessoas que comentam. Ah, esse é o off verdadeiro e tal. Gente, acredita em mim. Fisiologia não tem discussão. Você chega até certo ponto de hipertrofia, depois você passa a ficar corto por tempo e por qualidade dos alimentos. Não adianta falar pra mim que isso aqui é off-seasons. Dá uma olhada. Veja só o cara andando. Você vê realmente aí que ele tá sem treinar. Ou aconteceu alguma lesão que eu não tô sabendo. Não foi colocado pra ninguém aí. Aqui do lado também tem o Lee Priest ali falando. Tem o Leandro Oste e tudo mais. Enfim. O que eu vou falar pra vocês, de novo. O Sean Roden simplesmente destruiu o físico dele completamente. Ele tá com dificuldade até pra andar. Tá com a posada, tá com o quadril, as pernas, os adutores. Cara, daqui a pouco aparece celulite. Tá muito, muito com força. Feio. Eu, como representante do meu esporte, não gostaria de me fazer uma apresentação dessa. Por mais que todos achem bacana fazer off-seasons. Ah, isso é off-seasons, é um old school e tudo mais. Gente, por favor. Não venha falar de old school se você não tem nem idade pra isso. Por favor. Sejam mais, estudem um pouco mais. Old school sou eu. Eu conheço bem mais velho que vocês. Eu tenho mais tempo de carreira do que muitos de vocês que fazem comentários dizendo que isso aí é off-old school. Todo mundo passa por uma fase em que dá uma cobrida. Tá tudo certo. Eu também passei por ela. Eu cheguei a 112 quilos com 1,64 m. E eu fiquei redondo. Mas eu não passava nem perto disso aí. Eu juro por Deus pra vocês. Tem vídeos na internet meu com 110 quilos posando. Que na época eu ainda fiz uma sequência de poses e saiu a lombar certinha. Saiu a parte de baixo de glúteo. Tá tudo certo ali. Mas eu com 110 quilos não fico muito bonito. Ninguém, na verdade, fica bonito de off-season exagerado. Mas esse off-season está fora do padrão. E principalmente, se você perguntar pros caras mais entendidos do assunto, como o Valdemar Guimarães, ele fala, sumiu os dois primeiros gomos do abdômen. Você tá num off ridículo. Não está ganhando nada de massa muscular. E só tá trazendo a gordura pra fora do músculo. E principalmente, a saúde tá sendo destruída. Então eu espero que o Sean Roden esteja no final de um off e faça um milagre. Porque do jeito que ele estragou o físico dele, eu não acredito que ele vá ser Mr. Olympia de novo. Eu não sei o que aconteceu com o Dexter. O Dexter também está bem embaçado, que ele não costuma ficar desse jeito. Mas tá bem melhor. Bem melhor, sem chance, sem sombra de dúvida. O William Bono tá excelente e o Roy Living Clark, vocês podem falar. Ah não, esse é o off bruto mesmo. Por quê? Porque ele mostra densidade. Ele tá duro, denso, volumoso, até meio inflado. É lógico. Mas tá com um off produtivo, gente. É muito diferente de ficar redondo completamente sem corte. Agora, na minha opinião, de todos, Se eu tivesse que apostar as minhas cartas, eu diria que o Brandon Curry será o novo Mr. Olympia. Por este off. Eu tenho certeza que, nessa apresentação, não porque ele está melhor hoje só, não. Porque ele tá mostrando um progresso maior do que os outros, por um off bonito de se ver. Off bonito é densidade muscular aumentada, volume geral. Se passar fita, vai dar um puta no volume. E se não passar fita, pelo menos fica com o aspecto de um cara que tá soltando a dieta de leve. Não comendo igual um desesperado, besteira, bugiganga e nem treinando. Gente, off season de qualidade é musculo. Forrado de gordura? Não, um pouco de gordura. Um teor médio. Sai gominho de abdômen ainda. Tem parte de baixo da bunda separada do isquitibial. Pelo amor de Deus, não falem essas besteiras que vocês estão falando. É assim no meu tempo. Que no meu tempo, gente, para. Meu tempo é o meu tempo, não o tempo de vocês. Vocês são muito novos pra falar sobre isso. Old school. Eu também fiz as minhas, os meus offs gordos, que foi em 99, 2004 e 2010, 2009. Em 2009 eu atingi os 112 quilos. Mas não foi producente. Foi producente durante um tempo, mas é... E outra coisa, hein. Eu fiquei 10 vezes mais seco do que tá o Sean Roden ali, pelo amor de Deus. Então, Rui Livenclar. Este é o off que tá garantido. Ó, tem meu aval. Meu aval, quem sou eu, né. Mas, na minha humilde opinião, Rui Livenclar. Excepcional. William Bonnack. Excepcional. Brandon Curry, o melhor. Se tivesse que apostar as minhas cartas pra quem vai melhorar daí até o Mr. Olympia. Brandon Curry é o novo Mr. Olympia pra mim. Ou Rui Livenclar. Se ele fizer o milagre que ele falou que ia ter quando faltavam duas semanas pro Arnold Classic e que ele fez uma apresentação e todo mundo olhou, eu achei ele de off. E ele foi pro Arnold e não se deu bem e não merecia. Tem mais, não merecia. Se tivesse que apostar minhas cartas, eu apostaria no Brandon Curry. Então, primeiro, Brandon... Primeiro não, não em classificação. Meu comentário sobre o off-season. Brandon Curry, um espetacular off. Lindo. As pernas têm densidade, marcação. Parte baixo do glúteo não deixou de dividir com o isque tibial. Parte baixo das costas, ele fechou aqui. A dorsal apareceu com a lombar separada. Tem que estar com uns quatro, seis gomos do abdômen aparecendo. Cinturinha não tá tão dilatada o abdômen. Cintura, a parte de baixo do peitoral bem seca. Tirou bíceps de frente. Apareceu bíceps, apareceu tríceps. Gente, isto é off. Definição média. E comendo pra caralho. Insistir na besteira, insistir no off pensando que tem que ficar coberto. Não é ideologia certa de off-season. E pelo amor de Deus, parem de falar que isso é old school. O Arnold também já apareceu em diversas fotos redondo. Frank Columbo. Todo mundo tem uma hora. Mas isso não é saudável. E isto não é producente, fisiologicamente falando. Producente é quando você cresce tudo. E cresce com densidade. Rui Lívia Inclar. Brandon Curry e Dexter Jackson. Não gostei muito do off-season. Do off-season. Ele costuma ficar mais magro que isso. Mas tudo bem. Vocês vão falar que eu sou defensor de ficar magro o ano inteiro. Porque eu sou assim. Eu sou diferente. Eu gosto de ser diferente. Eu prefiro do que... Eu não posso tentar nessa época da minha vida, com 50 anos, tentar ganhar 110 quilos. Não é a minha ideia. A minha ideia é ficar mais pra sequinho. Eu tenho que ficar cada vez mais seco. Quanto mais seco, mais vantagens eu vou ter na categoria Master. E mesmo na categoria de peso. Então, eu preciso me preocupar com a dieta o ano todo. O meu off é magro. E eu não tenho praticamente off. Agora, nesse caso do Sean Roden. Gente, na boa. Eu nunca faria uma apresentação dessa. Jamais. Ele simplesmente destruiu o físico dele. Os braços estão pequenos. Porque o braço é uma grande deficiência dele. Fica muito bonito o duplo bíceps de frente, porque é estético. E os bíceps são razoáveis. Os tríceps são fracos. Bem fracos. Se você parar pra pensar, a pose dele de frente assim, é fraca de braço. Aqui, né? A pose do Kevin Devroni. Sai muito fraco de tríceps. E é ali que o Phil Heath ganha dele 10 vezes. Outra coisa. Pelo fato de ele ter perdido o volume geral. Ele perdeu o volume, gente. Pelo amor de Deus. É só olhar. Peito, costas, também perderam o volume. As costas, o Phil Heath ganha dele. Disparado. Ganha 3 notas na frente. 2, 3 notas. Não pode falar. No âmbito arbitragem, virou de costas. O Phil Heath é melhor. Só que ele estava com uma separação de glúteo e femoral muito boa. Parte embaixo das costas é fibrada. Cinturinha fina. E o ombro bem saltando pra fora os deltóides. Gente, cadê o volume das costas do cara? Cadê o volume dos braços? O cara perdeu o volume do músculo fraco. E embaçou desse jeito? Totalmente coberto? Pelo amor de Deus. Façam uma reflexãozinha nos comentários que vocês estão fazendo. Isto não é off-season, off-season fisiologicamente correto. Correto, bom, saudável. Nada disso. Ainda mais ele sendo o Mr. Olympia. Então pra mim, se eu tivesse que apostar, o Brandon Curry é o novo favorito ao título. Se o Phil Heath voltar, ele ganha. Ou o Kai Greene voltar. Vocês sabem muito bem da minha... Eu tenho um quê com o Kai Greene, porque eu acredito que o Kai Greene é o cara que mais progrediu de todos os físicos que eu já vi. E é um cara de proporções espetaculares, além de ser um showman nas suas apresentações. Porque musculação é posar. Simples assim. Então, Brandon Curry e o Elie Winklar, off-s maravilhosos. William Bonnack, ótimo off. Acabou de sair do Arnold e tal, mas ele e o Elie Winklar, os dois estão fazendo off-s muito bons. Entende a diferença? Densidade. Músculo crescendo com um pouco de gordura. Agora, gordura crescendo pra caralho e não aumentar o músculo, aí é demais pra minha cabeça. Sean Roden, me fiquei bem decepcionado. Um dos físicos mais bonitos, mas eu acredito que ele seja muito frágil. O título do Mr. Olympia de 2018 é muito frágil. O físico dele, se não estiver impecável, não vai ganhar de novo. Quer apostar comigo? Dê seu comentário. Comentário educado, porque se não, já sabe. Se inscreva no meu canal. Esse foi mais um Sardinha Comenta sobre off-seasons, o que eu acho certo pra saúde, não importa. Tudo bem, você vai falar bobagem, que é besteira falar sobre isso. Eu não acho não, porque pra quem tem 34 anos de carreira, eu não arriscaria minha saúde me transformando num anti-atleta, principalmente se eu fosse o Mr. Olympia. Respondeu a pergunta? Um abraço. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL